Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta. Então, ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida para você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Tente. Antes de morrer, viva. Viva a vida. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta. Então, ame sua vida. E seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida para você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Tente. Antes de morrer, viva. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Composição de Felipe Duran. Para quem não sabe ainda, Felipe Duran é cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor e arranjador brasileiro. Nascido em Goiânia. Goiás. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta. Então, ame sua vida. E seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva a vida. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então. Ame sua vida. E seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Tente, tente. Antes de morrer, viva, viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Gosta também dessa canção? Então, curta, compartilhe, comente. Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Música, espiritualidade, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Lula já. Porque o povo não aguenta mais essa inflação galopante. Lula já.